O jornal agora é sério, tá com branca de nóis, solta a voz. Unidade de Saúde da Família do Barre da Palmeira, Dão Gás. Recebemos uma informação de que a demora no atendimento aqui é enorme. Olha só, temos aqui alguns pacientes aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, na verdade, né? Bom dia foi a hora que vocês chegaram aqui, é isso? É. Uma hora da tarde. Já é três horas. Qual que é o seu nome? Tatiane. Tatiane, você é moradora daqui mesmo, do Barre da Palmeira? E Tatiane, que hora que você chegou aqui pra ser atendida? Uma hora. Uma hora? Uhum. São exatamente 14 horas e 43 minutos. Eu ando quatro quilômetros pra vir aqui. Quando eu venho aqui, essa demora. Eu ando quatro. Você andou com criança? Com fome e com fome ainda. Com criança e com fome ainda. Não, nem eu não sei. E o que você acha dessa situação? Ah, é uma porcaria, uma bosta. Você vem aqui, um remédio, não tem aqui. Nunca tem remédio aqui. Quer dizer que quando você necessita do medicamento também, não encontra? Não tem. Não tem. É sempre assim? Pra marcar uma consulta, é uma demora. É uma demora. Tudo é demorado. Quando consegue, é essa demora. Você perde o dia inteiro aqui. Né? Certo. E você? Qual que é o seu nome? Marcela. Marcela, você é moradora aqui também do Barre da Palmeira? Estou. Desde que hora que você está aqui? Eu estou desde uma hora. Desde uma hora? E qual que é o motivo dessa demora toda? Eu não sei. Eu cheguei aqui, o médico era marcado uma hora. Aí, estamos aqui, esperando. Vai dar três horas, né? É. A médica cubana não se encontra hoje aqui, né? Não. Não, não tem a médica cubana hoje aqui, né? Vocês também estão desde cedo aqui? Já dá uma hora também. É. Qual que é a nota que vocês dão para a saúde aqui do Barre da Palmeira, de zero a dez? Zero? Ah, para as enfermeiras, elas são mais de dez, né? Porque elas são dez. Sucionárias, não sei o que. Elas são dez. Elas são dez. Ela dá bem nós, tudo. Mas a saúde, no modo geral, qual que é a nota que vocês dão? Ah, um cinco, seis, três. Eu dou zero. Eu não dou cinco, não. Eu dou zero. Para as moças aqui, tudo bem. Elas são muito legais. Mas aqui, para médico chegar aqui, é uma demora. Eu dou zero. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Desde que hora que o senhor está aqui? Bom, foi mandado, vim às onze horas. Mas depois disse que ele vim às duas horas. Cheguei aqui uma hora. Quer dizer que o senhor veio e voltou. Veio e voltou, veio e voltou. E até agora não conseguiu atendimento. Isso, o médico chegou agora. Faz cinco minutos, mas vem aqui. Chegou. O que o senhor acha dessa situação? Péssima, né? Tem que melhorar muito, né? Melhora muito. A situação está complicada aqui na Palmeira, na saúde? Complicada. Por favor, tem alguma outra minha praça? Não, pessoal. Senhora Tânia, você era moradora aqui do Barre da Palmeira? Sim. Faz pouco tempo que eu estou aqui. Achei muito bom ter um posto de saúde bem próximo de casa, sem muito movimento, né? Porque só atende o pessoal do bairro, mas sem qualidade nenhuma, porque não tem remédio. Inclusive, eu vim aqui, fui atendida, mas o meu filho tem que pegar remédio pra mim lá em São Paulo, cara. Porque aqui na cidade não tem remédio, não tem, pra nada. Só o que tem aqui é de Pirona. Quer dizer que não adiantou nada um postinho completo se ele não te oferece as condições básicas? Isso. O medicamento que a senhora vem procurar, a senhora não encontra aqui? Não encontra aqui. Não tem, não tem nada. E outra coisa, eu tenho um problema sério de saúde, eu cuido de uma neta e é difícil pra mim com as ores, eu sinto, não sei por que essas ores. E não tem previsão pra quando vai ser marcado um especialista. Quer dizer, pra que eu posso? É um atendimento pra poucas pessoas, né? Devia ter um pouquinho mais de qualidade, né? Na verdade tá sem qualidade aqui? Sem qualidade, não tem qualidade nenhuma. E olha só, a situação tá tão feia aqui no PSF, do bairro da Palmeira, que olha só, estou aqui com a funcionária que trabalha aqui na farmácia, tudo bem? Esses são os medicamentos que não tem aqui? É, eles falam que vão comprar, né? E não chegou ainda pra mim. Caixa vazia? Caixa vazia. Quanto tempo que você está com essas caixas vazias, desses medicamentos? Alguns tem até dois meses. Faz dois meses que não tem esses medicamentos. A população vem em busca desses medicamentos e não encontra? Não encontra. Tudo bem. Olha só, procurado pelo jornal Agora É Sério, o doutor que está atendendo aqui no USF da Palmeira não quis se manifestar. Porém, conversou com a gente com as câmeras desligadas e disse o seguinte, que ele teve um problema de saúde, mas ele está atendendo todos os pacientes da parte da tarde e amanhã também todos aqueles que retornaram para suas casas sem o atendimento. O doutor Eumenio Júnior está atendendo toda a tarde e diz que vai atender amanhã o dia inteiro. Ele não chegou no horário porque alegou problemas de saúde. Ele está atendendo todos os pacientes de saúde. Obrigado.